Opa! Bom, o que a gente tem pra falar desse Broly? Jota, é bom? É grátis! É grátis! Tá ligado? Ah, não, é grátis. Pelo menos isso. Com duas estrelas ele não vai ter uma... Nossa, que personagem maravilhoso! Dá pra perceber aqui que praticamente todos os personagens são Broly, acerta pelo Vegeta, eu fiz uma saga de From the Movies e acabou que todos esses Broly aqui eu julguei úteis, tá ligado? Mas, logicamente, a intenção vai ser usar os Zenkais, que logicamente vai deixar a equipe um pouquinho melhor, e o Brolyzinho. Infelizmente tá com duas estrelas, eu não farmei muito ele ainda. E deu pra gente farmar ele tanto. Mas, enfim, vamos ver o estraguinho que ele faz aí. Seria legal na equipe do Super Saiyajins, mas na equipe do Super Saiyajins não tá tão legal. Então eu decidi fazer de Moves, principalmente porque eu gosto bastante de jogar de Moves. É, ele tem umas habilidades até interessantes ali pra atrapalhar a equipe adversária, né? Então, tipo, ele tem aquela habilidade de reduzir o Ki, né, do inimigo, a regeneração do Ki do inimigo. Tem umas habilidades ali também de aumentar o custo de todas as cartas, enfim, ele tem bastante habilidade de dano, pelo que eu vi. Ele tem bastante bônus de dano, então talvez, talvez, ele cause um dano legal. Mas, enfim, a gente não pode julgar só as habilidades, a gente tem que ver na prática. Vamos ver se é a junção dos status, e obviamente dessas habilidades vão, sei lá, mano, resultar em um dano legal. Enfim, sem mais enrolação, bora pros PVPs. Nessa partida... Nossa, minha voz deu uma falhada bonita agora, hein? Seria útil um vermelho, hein? Poucas ideias. Puxasse mais uma cartinha, ia ficar feliz, hein, broly. Puxou não, né? Tá muito bom, cara. Se atacasse, a gente ia em clash. Ih, rapaz. Paquei covers. Nossa, acabou com a rotação inteira do time. É coisa boa, hein, moleque. É, aí é foda. Lógico. Poucas ideias. Rapaziada, se ele acertar esse daqui, eu tô muito ferrado. O dano foi alto de strike, mano. É, aí... Tristeza. Aí. Opa, graças a Deus. GG's. Pô, RR na hora certinha. E agora? Aí. Calma. Bom, o dano dele tá... Altíssimo. Pra que mata? Acho que dá pra matar, hein? GG. Tem a barreira. RR? Vamos ver. É agora. Dano em um Zenkai 7. Não achei ruim, não. Ah, lagou um pouquinho. Tá, tranquilo. Tá, tranquilo. O custo do... Especial Move do Broly Verde é menor. Inclusive, o Broly Roxo é a reciclagem total do Broly Verde, mano. Aí. Calma. É, tá de boa, tá de boa. Agora que a gente pode testar o daninho dele, né? Eu não vou, não, filho. É. Foi aquele dano maravilhoso. Mas ele já não tá com todos os buffs de comecinho de batalha ali e tal. Mas ainda assim... É um dano legal, vai. Viva. Pelo... Ah, ele vai acertar de novo. Fica olhando. Com o RR? Nós é zicado, moleque. Ah, é lógico. Eu mandei Blast pra ele acertar mesmo. Mas ninguém garantiu que ele fosse acertar. É zica mesmo, mano. Enfim, isso é mais enrolação. Bora pra mais uma. Usa a onzinha. O cara tem duas vantagens de cor. Ele tinha os encais 7, não sei porque ele não trouxe. Ai. Ah, beleza, beleza, beleza. Pegamos duas cartas de RR. Tá de boa. Que tristeza, mano. Perdi o RR, Wilson. Dá nada. Dá nada. Ah, é verdade. Ele tem imunidade, mano. Tristeza. Tá bom, mas tipo, a ult dele, quer dizer, a minha ability dele, serviu de alguma coisa, pelo menos. De qualquer forma. Eu vou mandar especial move, sei lá. Mas é menos... Ele vai acertar. É menos uma do que um Blast. Com alegria. Finalmente. Só saiu o teu RR, cara. Quero compartilhar com esse momento. Extremamente feliz aí com a rapaziada. Vem, não. Não vem, não. Não foi single. Uh, foi sim. Fez RR. Tem certeza. Não fez, não. Eu quero testar o dano do Broly roxo aí nesse último, mano. O foda é que só vem Blast, mano. Nem adianta eu colocar ele. Porque o dano de Blast dele não vai ser tão legal. Eu foquei totalmente em Strike. E com duas estrelas, o foco que você dá nos equipamentos e nos buffs faz muita diferença, mano. Uh. E agora? Não adianta de muita coisa não, meu querido. É, eu poderia ter usado o Broly de todo jeito. Vou fazer RR, quer ver? Ela vai ficar aqui. Brolyzinho. Inclusive, é, tipo, a habilidade dele de puxar o Strike quando entra foi relativamente útil aqui, mas não matou. Uh, lixo, hein. Vou forçar ela a fazer RR. Ah, nem adiantou. Enfim, mano. Sem rolaçãozinha, bora pra última. Bom. Bom. Double Blue. É o que tudo indica... Eita, é verdade. Haha, mosquei. É o que tudo indica o Broly verde que vai se beneficiar nessa partida aqui. Ai, não, né, meu querido? Já começa... Toma. Uma velocidade de puxar a carta. Eu não vou usar a main ainda. É melhor eu parar a regeneração de Kidogu ou Cozinho. Então... Não, não dá DC, não, meu... Ah, tá. Uh, olha o perigo. Ah, Bia, puta, mano. Calma. Overzinho dos Broly, filho. Tá tirando, meu parceiro. Pode que ele tem dois imortal, né? Ah, não. Aí tá de tiração mesmo, hein. Quase que eu perco a Perfect Vanish. Vamos ver o que ele vai fazer. O problema é R e R. Tá bom, não entendi. Porque eu já tava falando, pô... Ele tem dois personagens revives, o que é extremamente chato. Não entendi. Tá bom, rapaziada. Bateu o tempo do vídeo. Vou tentar trazer vídeos um pouquinho mais curtos. Entre 12 e 15 minutos aí sempre. Porque normalmente o YouTube se baseia em porcentagem de retenção de público. Então, eu tô fazendo alguns testes aí no canal. Pra fazer vídeos mais dinâmicos. Que aumentem a retenção de público. E consequentemente aumentem as views aí. Lógico, dá pra me trazer cada vez mais qualidade. Se o vídeo for mais curto, eu consigo editar melhor. Ter mais tempo de edição. Enfim. É uma maravilha. Vou tentar trazer esse formatinho aí. Me digam se vocês estão gostando ou não. Lógico, personagens novos, tá bom? Vou pegar um personagem novo pra fazer um showcase. A showcase vai ter ali 18 a 20 minutos, como sempre. Só vídeos mais normais. Rotineiros que vão ter um pouquinho de tempo. A menos demorou. E rapaziada, o que eu achei desse Broly? É de graça. Eu não sei o que ficar... Nossa, o Broly, cara... Ele é um personagem absurdo. Não. Ele é bom. Com bastante estrelas, eu acredito que ele sim vai causar um dano legal. Não o suficiente. Não vai subir o suficiente na tier list. Por exemplo, pra ficar ali na própria tier list. Ficar ali uma tier relativamente elevada. Mas é um personagem legal. De verdade. Gostei do danozinho dele. Ele atrapalha bem a equipe adversária. Ele tem umas habilidades ali pra atrapalhar bem a equipe adversária. Então, isso é interessante. Enfim, mano. Não tem muito o que eu falar dele. Com bastante estrelas, a gente vai fazer um showcase aí. Quando eu conseguir farmar o máximo que eu conseguir aí dele. Sei lá, 7, 10, 14 estrelas. Não sei quanto a gente vai conseguir farmar aí. E, enfim, mano. O máximo que eu conseguir farmar aí ao decorrer do evento dele. Eu vou e trago pra vocês aqui. Demorou? E é tudo isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima.